Itaúsa, ações Itaúsa, hora de comprar, hora de vender, é algo que tem muita gente se perguntando e a gente veio falar pra vocês aqui nesse vídeo. No último ano, as ações Itaúsa tiveram uma valorização aí de 32%, mas muitas pessoas ainda se perguntam se vale a pena comprar Itaúsa, a Itaúsa não vai crescer mais, enfim, eu escuto muito isso. E também agora tivemos aí a questão da reforma tributária. E agora como é que fica a Itaúsa com a questão da reforma tributária? Mas antes de mais nada, faz o seguinte, comenta aqui comigo, você investe na Itaúsa? Eu quero saber, compartilhe comigo aqui embaixo. Hashtag eu invisto. Se você investe na Itaúsa, você vai colocar aí hashtag eu invisto. Agora sim, quem é a Itaúsa? Vamos falar um pouquinho? Bota aí na tela. A Itaúsa, ela é uma holding que controla o Itaú e possui participação em diversas outras empresas, como por exemplo a Duratex e Alpargatas. O Itaú Unibanco, a Duratex, a NTS e a Alpargatas são algumas das empresas que ela controla. Recentemente, ela também comprou participação na Aeja Saneamento, passando a deter 10,20% do capital, 19,05% das ações preferenciais e 12,88% do capital total da Aeja. Nós sabemos que a Itaúsa controla uma boa parte do Banco Itaú. Portanto, o lucro, a receita, enfim, depende muito de como vem 90% do Banco Itaú. A gente conhece muito a Itaúsa, por quê? Porque ela tem uma história de boa pagadora de dividendos. É uma empresa com saúde financeira, é uma holding, ou seja, um guarda-chuva que tem outras empresas ali que ela controla e será que ela é uma boa empresa? Será que a Itaúsa vale a pena ainda investir ou não? Mas antes de mais nada, a gente sempre fala que é importante você avaliar os indicadores fundamentalistas. Põe aí da Itaúsa. PL de 8,63, ROIC 16,23%, líquidez corrente de 2,16, a margem líquida de 150,62%, P sobre VP em 1,58, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,74%, o ROE de 18,27% e uma dívida bruta sobre patrimônio de 0,13, volta pra mim, Itaúsa, com a dívida super equilibrada. Agora, no ano de 2020, o que aconteceu? Os bancos tiveram que cortar em 25% o pagamento de proventos devido à pandemia, tá, gente? Então, a gente não pode levar em consideração só os últimos 12 meses de pagamento aí de dividendos. Por quê? Ela já pagou mais dividendos, só que veio com esse problema todo da pandemia. O Itaú também sofreu, teve que ter provisões, a gente sabe que isso afetou todas as empresas e não foi diferente com o Banco Itaú também, que a gente sabe que 90% do resultado de Itaúsa depende do Banco Itaú. Mas nenhuma pandemia, graças a Deus, e se Deus quiser a gente vai recuperar o mais rápido possível, nenhuma dificuldade, pandemia dura pra sempre, boas empresas, bons negócios para longo prazo. E muito provavelmente a Itaúsa vai voltar a distribuir mais dividendos para os investidores. E aí vem a pergunta, comprar ou vender? Coloca essa notícia na tela, menino de ouro. Olha lá, a Itaúsa voltará a distribuir 90% do seu lucro em dividendos? Volta pra mim. Essa é a pergunta que muitos se fazem. Então, meu amor, se prepara, porque logo a Itaúsa vai voltar a distribuir, sim, maiores dividendos. E não para só por aí, a gente gosta de notícia boa, porque a gente quer ver as empresas voarem, o Brasil voar. Olha só essa notícia positiva também aí na sua tela. XP diz que chegou a acordo definitivo com Itaú sobre fusão com a XPART. A XPART é a nova holding formada após a segregação da participação do Itaú na XP. A expectativa é que a fusão ocorra no fim do terceiro trimestre. Então, tem notícias que estão circulando e você, investidor de Itaúsa, preste atenção nas notícias. E não vá nos ruídos. A gente sempre fala isso. Veja empresas boas para longo prazo. Agora, olha só o que a Itaúsa também respondeu. Veja aí. Itaúsa, não temos pressa de vender as ações da XP. Diz quem? O Setúbal. Grande nome, né? Você, Setúbal, se quiser sentar com a gente, tomar um café ou algo que você prefira, a casa é sua. Certo, menininho? Pode vir. Pode vir e dá um jeito aqui. E aí, o que Setúbal falou? A ideia é ser acionista da XP de forma decrescente, mas pode ser que isso dure anos. Pode ser que seja por longos anos. Podemos fazer um block trade ou nenhum block trade. Isso vai depender, segundo o Setúbal, da velocidade de crescimento da empresa. Setúbal falou? Falou, tá falado. Estamos aí. É isso. E como a Itaúsa será afetada com a reforma tributária? Olha lá. Reforma tributária impactará negativamente o lucro da Itaúsa, diz Credit Suisse. Mas a gente também tem um ponto relevante que é importante de se falar. Coloca na tela, por favor, menino de ouro. Olha lá. Um ponto relevante para a holding é que, para evitar a dupla tributação, ela poderia compensar os impostos devidos sobre os dividendos recebidos de subsidiárias com dividendos pagos aos seus acionistas. O que isso quer dizer, Carol, me ajuda? Na prática, o que aconteceria? A Itaúsa pagaria tributação nos dividendos recebidos, mas não nos dividendos que ela repassa para os acionistas. Mas é isso, meu amor. Deixa aqui para a gente. Você aí, vale a pena comprar as ações da Itaúsa? O que você acha? Vale a pena? Ou está na hora de vender? Não sei. Quero saber a sua opinião. Eu, Carol, tenho na carteira Itaúsa e não pretendo vender, mas não é recomendação de compra. Certo, menininho de ouro? Certo.